Pessoal, hoje a gente vai fazer um review do negócio aqui que eu acho que vocês vão gostar pra caramba, cara Porque eu gostei, eu não levava muita fé, mas o negócio é show de bola Tá aqui dentro dessa caixinha, ó, que é tão pequenininha que tu nem acredita que tem um drone dentro Enquanto a gente conversa, eu vou mostrando o unboxing aí pra vocês Ela veio aqui descrita como Other, né, não veio nem como Gift, nem como Hobby Parts Vem com dois jogos de hélice, vem com esse cabinho aí que serve pra usar duas baterias, depois eu vou explicar pra vocês Vem com duas baterias, né, de 600 mAh, né, duas baterias Zoom S, não diz quanto C E com essa joinha aí, olha só, cara, o tamanho do negócio Vem com uma camerazinha muito semelhante àquela que a gente sorteou esses dias aí Uma plaquinha controladora, quatro motorzinhos, framezinho bacaninha, alguns atilhos pra fixar tudo E o manualzinho lá dentro da caixa E aí pra mostrar pra vocês, a gente vai passar aqui pra tela do meu computador A gente tem aqui algumas informações, né, alguns reviews e tudo mais Mas o que é interessante tá aqui embaixo, olha aqui, ó Ele pesa 55 gramas E vem com uma controladora SP Racing F3 Evo Gurizada, isso aí o pessoal que detona no FPV Racing utiliza controladoras F3 e F4 Então pra vocês terem uma ideia da desgraça que é esse bichinho Tá, vem aí então com dois jogos de hélice de 55mm Essa camerazinha aqui tem 520 linhas Ao contrário da F1 que a gente sorteou, né, que já tem dono, inclusive Que tem 800 linhas Mas essa aqui não faz feio não, viu Então como eu tava dizendo, o legal desse carinha aqui é que ele utiliza peças que depois vocês podem reutilizar em outros projetos Por exemplo, é a controladora SP Racing, né, que vocês podem pegar ela e utilizar em outros projetos Inclusive ela tem 4 motores aqui, mas a plaquinha ela tem uma saída pra 6 motores, né Ou seja, vocês podem depois comprar um outro frame mais 2 motores e transformar ele num hexacóptero Outra coisa bacana é que ele vem com essa camerazinha aí bem pequenininha com o VTX integrado E funciona em 5.8 GHz, ou seja, é padrão Ou seja, não só aquelas invenções, não é nada proprietário, né É uma coisa que também tu pode tirar daqui e utilizar em outra coisa se tu quiser Uma coisa que chama atenção é que ao invés de vir com uma anteninha de 3 pétalas, né Como geralmente se vê aí no VTX Ele veio com uma anteninha de 4 pétalas que geralmente fica no receptor Mas eu testei aqui e funciona bacana, funciona muito bem Funciona tão bem quanto a EF-01 E certamente aí com uma anteninha licoidal ele vai dar um alcance bem bacana Muito embora pequenininho desse jeito é ideal não ser tu voar muito longe, né Mas eu quero mostrar pra vocês ele voando aqui, depois a gente continua a conversa Mas eu quero mostrar pra vocês Vamos lá. 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 Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto